...secretaria doce... ...composta a mesa diretora, o liso vereador Luiz Carlos Luta, primeiro secretário doce, que faça a chamada dos vereadores presentes... ...vereador James, vereador Burita, vereador Lucas Paiva, vereador Paul Gui, vereador Tarcísio, vereador Roque, vereador presidente Guilherme de Lisboa. Parabéns Carlos, vereador Rafael Guilherme de Lisboa. A venda do número regimental declara aberta a 14ª sessão ordinária do dia 9 de abril de 2014. Ao tempo que eu sou o sinto vereador de Mário Belmonte, que faça a leitura do salmo do dia. E que todos fiquem à vontade, se tiver pé em cima e em cima. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Senhor, meu Deus, em vós eu confio, não seja eu confundido. Não exalte contra mim os meus inimigos. Na verdade, quantos esperam em vós, não serão confundidos. Confundidos serão os traidores sem qualquer motivo. Senhor, mostram-me os vossos caminhos e ensinam-me as vossas vidas. Dirija-me na vossa verdade e ensinam-me, porque sois o Deus da minha salvação e glória. Lembra-me das vossas graças, Senhor, e das vossas misericórdias, porque são eternas. Não vos lembrei do pecado da minha juventude e dos meus delírios, mas lembra-me de mim, segundo a vossa misericórdia, meu Deus. Por causa da vossa bondade, Senhor, o Senhor é bom e ré. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Dirija os humildes na justiça e ensina os humildes o seu caminho. Louvado seja Deus. Amém. A polícia, a funcionária Sué, vai fazer a leitura da arca da sessão, da décima primeira sessão. Ao primeiro dia, desde abril de 2014, às 16 horas e 25 minutos, realizou-se a dessa primeira sessão ordinária pelo municipal de São Paulo da Maria, no plenário desta Casa, sobre a presidência do vereador Jelevaldo Viana Machado, secretaria da prevenção do vereador e evangelista de São José Abraão, que é a igreja. Dando início à sessão, o prevenção solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos parlamentares. em seguida, a vice-presidência do vereador e evangelista que faça a leitura do salmo, e a torre da leitura das artes que são anteriores, que foram aprovadas pelos projetos de notificação dos vereadores. Rolam, a mim, e o coordenamento especialista da transcrição do discurso do ex-prefeito Muto Lino, e a transcrição da integridade da arte do dia 25. Após a leitura do expediente, em questão de ordem, ele adocou um rei que a consulte ao plenar a possibilidade de um representante dos empresários de farmácia ocupar a tribuna por 10 minutos para tratar de assuntos relacionados à classe, colocado em votação, é querido e foi aprovado. O presidente convida o senhor Hélio, que, ocupando a tribuna, saúda a todos e esclarece sobre a dificuldade para manter o pequeno negócio diante das ex-revidências que o conselho de farmácia está trazendo. Esclarece as ex-revidências tomadas no Estado de Pernambuco e pede apoio da chacada para indicar junto à classe soluções paralelas ao Estado de Pernambuco e acionar o Ministério Público Federal. O presidente aproveita a oportunidade e propõe uma audiência pública para discutir esse assunto com diversas autoridades presentes e orientar em que sentido a cada pode-se ajudar. O vereador todo concorda e acrescenta que a consulta também é a deputada muito popular, pois ela compõe as pacientes envolvendo outros deputados na oportunidade convidados em farmácia em toda a região e entre os produtos do farmacêutico. O vereador é um cumprimento a todos e diz que a ideia do farmacêutico e da farmacêutico é interessante. Toda a ideia não tem condição de agarrar com essa lei, inclusive já foi procurada por ter uma enfermagem para se queixar com a receita de São Cristiano de Enfermaria e que está à disposição da classe. No pequeno convite oral, o presidente, o vereador do Eduardo Machado, que virou a cada mês e vai para você mesmo na frente. Saúdo a todos, volto a palavra 50 anos da repressão e da ditadura no Estado do Brasil e chamo a atenção que essa data é imensurável por entender como foi construída e o quanto prejudicou o país. Faz curso explicando toda a trajetória e um referimento oral para junto com os colegas e diz solicitar a presença do Partido Comunista que o Rodrigo utiliza a tribuna na próxima sexta-feira se pronunciar. O vereador Lucas paga essa dana medida e diz que constantemente está ouvindo o piano na rua falando sobre o dia. Isso gera toda a atitude para provar à população mal entendida sobre o entendimento do ex-prefeito. O vereador Rolando resista que sempre será em defesa do vereador e corrobora com as palavras do vereador Lucas lamento a palavra do vereador Rafael quanto a sua pessoa para o hospital da zona sul e coloque-se com a entrevista. E diz também que a dedução do ex-prefeito de certa forma atinge a todos os vereadores porque nunca teve envolvimento com falcatruas na sua vida pública. O vereador Córdo com o maior compromissamento do vereador Romano lamento os comentários que houve nas ruas e até nas rádios sobre a dedução do ex-prefeito Doutor Lima a questão dos vereadores. O que diz que se não for verdade o ex-prefeito deve ir preso e faz discurso rigoroso para o ex-prefeito que afirme para a população de quem tem conhecimento da apuração do ex-prefeito e todo o próprio vício. No grande expediente oral o presidente da mesa o presidente Lamento Machado ocupa a tribuna e diz que muito está aprendendo nesta casa em seu primeiro andar. Enumera vários discursos acontecidos por vereadores nesta tribuna todavia sacadas enormes a serem seguidas e não podem tomar a atitude envolvida por paixão e se deseja o ministro da saúde ou assumir bem de uma acusação e depois sai anúncio que engana como tantos outros que aceitam esse discurso que por denúncia zero que o nome é ex-exercado. Que o vereador tem denúncia que pode apresentar para o Espírito da Secretaria desta Casa Legislativa pois a gente vai encontrar uma investigação para não apresentar ninguém e não pode permitir no parlamento que qualquer cidadão venha acusar ali a doce e provas. Também porque a denúncia dos primeiros prefeitos não existe a figura gravada para aprovar a acusação. O vereador Rafael Saúl da Torre fala da dependência ao governo executivo que seu voto foi consciente para a presidência da mesa e que isso deve intervir a milto com uma pessoa que tem vários processos na justiça que escala no prefeito Jardim que tem um desatendimento na tentativa do Valorão Sul que é claro que tem um grande avanço na gestão das contas de Vildo Lima e sua preocupação é uma sua independência do seu mandato. O vereador Paulinho Saúl da mesa e o mais presente diz ao presidente que o diante das grávidas e justas proferidas pelo ex-prefeito posterior à questão envolvendo sua pessoa como presidência na comissão de segurança vem afirmar que é democrata por princípio e está detendo o documento. Fala de sua recepção com a sua crítica delícia justificando seu nome no envolvimento e exparece seu consumista. O vereador da Cinto está organizando e contribuiu dizendo que tudo o que foi dito serve de apuração e é convida na série de edades de todos os vereadores da casa e a cada dia fica afirmado com a licitação pedindo a honra do outro político. E espero que a outra casa chegue à conclusão da verdade que o ex-prefeito pode acusação feita do contrário faz o que ele foi e que lamento o momento que o Legislativo vem atravessando por conta da aprovação do ex-prefeito. Vereador Pé o cumprimento a retorno de que sua preocupação com a atitude a futebol do ex-prefeito comenta que voados são constantes em direção ao político e diz que até prova o contrário que diz acusar o seu médico e que precisa ouvir os colegas acusados que geram uma reunião para esse assunto. Sugere também a correspondência ao ex-prefeito exigindo prova para a defesa de seus edifícios seu compromisso com a seriedade e estar a falar com a seriedade e dar ao gestionamento a parte da luta com a melhoria da destrava do distrito e se pede a sua ausência nas duas nações anteriores anunciar a área e a indústria que conseguir analisar com seus topos em recursos lamento que a construção se faz preparar o desenvolvimento e atreve à saúde e faz de sua luta ter uma apuração para a seriedade e que a seriedade atendimento em elas não tem nem mesmo meio de comunicação para tratar de preguiça. Vereador Roland cumprimentadamente que isso é um país que muda o Supremo Tribunal para mudar a sentença que se retira a assinatura de CPI precisa por alguma coisa nessa causa administrativa e procede um discurso político chamado referido ao procedimento do presidente da mesa pelo tipo de tomada e indicado o direito constitucional de apurar e dar o dinheiro de defesa para destacar. Isso já era presente em abrir o processo para apurar todos os dois prefeitos. Vereador Cosa solicita a votação para o jornalista da mesa ocupa tributo na posse setor.